Salve galera, Steam aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte galera, a China, Steam aqui, esse jogo The Last of Wafoes. E mano, parece uma cópia de um jogo aí que vocês sabem qual que é, né? Mas enfim, tipo nada a ver o jogo mano, eu vou querer jogar aqui com vocês, vamos ver como é que é. Não sei se tem zumbi, mas eu sei que é coisa de anime, tá? Vamos lá. Wtf mano. Como é que eu troco minhas armas? Ah tá, um. Nossa, olha o tamanho da sniper, mano, eu marquei uma menina, velho. Tá, um é M4. Opa. Tá, 3 não tem, 4 não, ah tá, tem pistola ali ó. A chinela vai cantar mesmo, mesmo. Olha lá, olha lá galera, olha lá. Eita. Nossa, é uma estranha. Nossa senhora, sai daí bicho. Cê lera, Jesus. Olha o louco mano, vambora. Vambora. Tirei meio imprudente usar uma 12 aqui, galera, o que que vocês acham? Putz. Cara, mano. Mas é uma só né, a 12. Wave 2. Cara, não dá. O que que é isso mano? O que que é isso? Vou deixar o louco nesse rabo. Uma só. Olha lá galera, olha lá. Nossa, que isso, velho. Tá onde? Caramba, meu irmão, tava do meu lado, cês viram? Nossa. Agora pra lá, de repente ele tá do meu lado já. Ah, porra. Aí daí, porra. Nossa galera, olha isso. Isso mano. Não sei. Pô, aqui é um bom local mano. Pô, aqui é um ótimo local na verdade. Pô, aqui é um ótimo local na verdade, mano. Pô, cês vão me permitir ficar nesse bug aqui, galera? Não. Aê, ó. Pode vir um Wave 2, porra. É mesmo, é? Ó lá galera, ó lá. Nossa, a minha mira do bicho é muito ó. Ó lá galera. Poxa, aqui é um save point muito brabo, hein. Ó lá. Toma. Quer outra? Mano, aqui é muito da hora ficar. Olha, o bicho não entra aqui, mano. É um bugzão bruto esse aqui. Ô, tá, errei. Tá bem no peito do bicho que ele já... Não, é, não pula ali não, mano. Ai, caramba. Mano, é muito bugado. Tipo, você olha pra trás e de repente o bicho tá do teu lado, mano. Olha. Ah, pra vala, rapá. Cara, mas esse zumbi aqui me lembra muito aquele filme do vo... Do... Como é que é o nome, cara? Eu sou a lenda? Lembra muito, eu sou a lenda. Filmão, hein, garotão. Assistiu, assista aí, porque... Levar um tiro, queima-roupa, hein. Tá, peraí, peraí. Cadê? Apareça. Ó lá, galera. Ó lá, ó lá. É, mas não pega, mano. WTF? Vocês viram isso? Vem, matei. Ó lá, ó lá, ó lá. Oi, é uma flechada só, mano. Vou recuperar a flecha. Ai. Caramba, que susto. Toma. Vocês viram como é bugado, né? Ele aparece do nada, assim, tipo... Parece verídico. Não passa aqui não, filhão. Ai, fez ele pra ele ter uma flecha. Matei 50 zumbis já ali, ó, galera, ó. Aí tem uma conquista. Mandei 50 pra vala. Opa, opa. Ó lá, ó lá. Não é um aqui? É outra? Ó lá, ó lá, ó lá. Pensei que a flecha atravessava, o alvo, mano, não atravessa, não. Acabou a flecha? Acabou. Vem, galera, é o seguinte, eu vou deixando o vídeo por aqui, então, tá? Esse aí foi o The Last of Wafos, que tá na Steam. Comprei ele porque ele tava baratez, tava, acho que um pouquinho, dois pouquinho, eu comprei. Só pra fazer vídeo mesmo. Mas esse aí é o vídeo, galera. Agradeço a todo mundo que ficou assistindo. Eu convido aí, se você não é inscrito do canal, se inscrever que tem vídeo aqui todo dia. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Like you, be strong to hold the powers of the sun.